Fala jovens, tudo bem com vocês? Então, eu falei que no mercado de ações você nunca deve operar vendido mas você pode tirar uma certa vantagem em cima dos investidores que operam vendidos é o chamado aluguel de ações, então, você é dono de uma ação, você pode alugar ela o que quer dizer isso? Que você pode, que outro investidor pode tomar custódia dessa ação você continua sendo dono da ação, o papel continua sendo seu mas você está alugando, como o nome diz, para outra pessoa e essa pessoa vai pagar o aluguel de ação para você na rico a sua ação não fica presa, você pode vender a ação pelo preço que você quiser, na hora que você quiser os dividendos, os proventos que vierem dessa ação continuam sendo seu e o aluguel de ações a pessoa paga para usar suas ações não é um valor absurdo, não é um valor muito alto ela é um dia 1 real, um dia 2 reais, às vezes uns 10 reais se você tiver muito de um papel e esse papel está sendo bastante negociado no mercado vendido então, lá na rico vai ter uma área de custódia remunerada você habilita essa parte, eles já descontam automaticamente o imposto de renda então, você não precisa se preocupar com isso e vai vir só para você o que é o lucro líquido da ação beleza? então, eu deixo meus papéis lá em custódia remunerada eu alugo as minhas ações o tempo todo porque eu penso, ah, vou ficar com a ação aqui 4, 5 dias se ela me render 1 real, 2 reais se ela me render 50 centavos, eu vou na esquina e compro uma bala, compro um chiclete já é um dinheiro que eu não ia ter no bolso então, habilitem a custódia remunerada na conta de vocês e aluguem as suas ações sim eu só não alugaria a minha ação se ela ficasse presa por um tempo se eu não pudesse vender ela mas eu tendo liquidez, eu tendo o poder de poder vender porque a minha ação a qualquer momento não tem porquê não colocar elas em aluguel tem uns youtubers muito especialistas aí que dizem não, aluguel de ações é ruim para o mercado porque não garante liquidez porque o povo não recompra o papel e a ação não sobe porque eles ficam alugados e tal mas tem tanta gente fazendo aluguel de ação que não tem porquê você não fazer também então, eu recomendo que vocês façam sim dos seus ativos, dos seus papéis é mais uma forma de renda passiva é mais uma forma de entrar grana aí no bolso de vocês beleza? então, é assim que funciona o aluguel de ações alguém operou vendido, foi lá alugou seus ativos a sua corretora alugou e repassou os valores para você livre de impostos beleza? então, é isso aí vamos para o nosso próximo vídeo é isso aí Obrigado.